Música 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 É, mal, aqui vamos estar Oi, como você está? Aqui está o meu quarto. Aqui está o meu quarto. Aqui está o meu quarto. Ah, olha. Aqui está o meu quarto. Ah, é o que você está? Ah, é o que você está fazendo? Eu estou com a minha casa. Eu estou com a minha casa. Ah, eu estou com uma casa da sala e tem primeiro ambiente. Ah, viu, antes? Você está com essa? Ah, um um bába, um t-shirt, um roupas? Um bábas, um búter? Um bába, um bába, um bábanho e um bábanho. Um bába. Como você está? Ah, isso está? Como você está com um bába? Eu estou com a minha casa-fecha, um bába. Ah, eu estou. Você sabe que eu vou fazer? R$ 10,000? R$ 10,000? Então você pode ver mais um pouco. Você sabe que você está? Eu! Eu não tenho muito bem. Como você está? 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 Você está? Como 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 você está? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você sabe que o canal do YouTube O YouTube é se inscreva no canal. Já está no canal se inscreva no canal. Você ouviu. Todos os eis. Como você things? Eu tenho que quando você está no canal. Я tenho que deormir. E... Como você está e se capivando. Então, tudo bem, você está fazendo isso aí. Eu estou fazendo isso. Então, você está vendo o vídeo. Vocês estão vendo o vídeo muito bem. Vocês estão vendo o canal de novo. Vocês estão fazendo o canal de novo. Vocês estão fazendo o canal de novo. E aqui, o nosso Facebook é a minha página. O Facebook é que você está escrito no Maze TV. E aqui, o nosso Facebook é. Você pode dar uma like-te aqui. E aqui, o Facebook, eu vou fazer o grupo. E aqui, nós estamos aqui no Maze TV. Então, o Maze TV está também. Então vamos visitar o registro www.mojertv.com Agora vamos ver aqui Então vamos ver aqui